Nossa, tem uma águia tretando com ele agora. Dá um tiro nele aí pra mim passar e mata a águia no tiro também, porque não tem bola aqui não. Dá um tiro bem na cabeça da águia lá. Bem que eu podia ter um scope aqui, né, pra melhorar a minha vida. Sai, águia, você tá atrapalhando. Tô com medo de atirar nele. Não adianta, enquanto ele estiver ocupado com a águia, não adianta você atirar os dardos. Poxa, quer ver que vai cair já, já. Ah, ele mata as águias. Ó, vai matar a águia. Beleza. Agora é tiro de dardo. Olha, que tá vindo bufando pra nós. Vai subir? Será? Vai não. Olha, tá caindo já? Tá caindo. Cai logo, meu filho. Mas não dá pra água não, rapaz. E eu caí. Não, volta aqui. Ele vai vir pra cá e vai me matar, cara. Atira, Drick. Atira, Drick. Tô atirando, calma. Relaxa. Tem isso aqui é muito ruim, mano. Ah, não. O que que seu sapo foi fazer lá, Jesus Cristo? Eita, quebrou meu couro. Nossa, teu sapo foi lá pra baixo. Ele tá tretando? Chama ele. Tô tentando aqui. Tá muito, muito longe pra chamar. Ele tá me seguindo, esse puto. Tá batendo. Aí, o Spino me matou. Viado, né? Nossa, o sapo não quer saber. Ah, o sapo vai morrer. Não acredito. Aperta, vai morrer nada. Se vai matar o Spino, não vai morrer essa praga aí. Aperteu o J, mas ele não vem. Aperta T e tira ele do neutro. Coloca no passivo. Ah, mas aí o Spino vai matar ele. Chama ele, né? E fica dando tiro nele. O Spino tá quase caindo. Ele vai morrer, o Spino, se você não fazer isso. Nossa, o Spino tá querendo subir aqui. Se eu não pôr o sapo no passivo, ele vai morrer, o Spino. Vai morrer. Não vai não, calma. E foi pra água. É, esperar você voltar, porque o Spino foi pra água, o seu sapo tá paradinho ali. Vou ali pegar um sapo. Dá um tiro, calcula aí, calcula aí. Dá um tiro nele pra ele voltar pra não acabar. Tô só com quatro... Quatro babuninhas. Acho que nesses quatro guardas aí, derrubam ele. Ele tava correndo já. Quando ele corre, é porque ele tá dopado já. Quatro, 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 quatro. o quarto de plataforma que está amando outro quarto ele está no meio da água entretido com os peixes pega, vê o level não, estou sem spike load está tenso corre Manolo oi o que pegou? mordeu na sua bunda? ai já pegou minha bunda ai socorro deu uma mordiscadinha na sua bunda ai socorro esse espino aqui é ele? ou é outro espino cadê o espino? está aqui atirando nele estou tentando aqui estou subindo quando que eu morri? peguei todas as coisas pegou? peguei pode atirar nele ai que eu estou trazendo sal tem que eu te levanto e atiro de cima estou estou no lugar ótimo agora agora vai ai não me atrapalha mano ai socorro que susto cara estava bom onde eu estava ai atira nele ai que susto que eu tomei pensei que eu ia cair ai é capaz de ele desbugar ali e querer sair eu estava bem ali ali oh que arma chata para recarregar meu deus olha só o jeque está olhando para ti será que eu vou comer um lanchinho? vai bem na teste então caiu caiu caraca meu no vídeo passado o moleque falou assim pô Drica você não faz nada caraca esse vídeo aqui pfff atrás de você ai ó eu fiz alguma coisa pelo menos af Drica a derrubadora de espina rapaz que louco mano já derrubou uma espina na tua vida? já esse é o segundo teve um que eu peguei lá no pve derrubar o espina é fácil difícil é manter ele vivo no servidor pvp é tem outro espina aqui eu vou ver o lado dele ai gente que bonito espinhozinho que a tia Drica conseguiu derrubar aqui ó nossa esse aqui é bonito também lindão lindão tá bonito vende só ai você menino que comentou no vídeo passado disse que eu não faço nada tá ai olha eu fiz viu vocês viram tá aqui tá gravado tá de prova tem que gravar para ter certeza é macho que eu faço deixa eu dar um pouquinho de narco berries pra ele ficar com fome logo começar a tomar isso logo ver sabe como é né servidor pvp titano nego aparece aqui titano mínimo e ai um abraço pega prime ai e joga dentro dele eu já pus um monte nele tem bastante joga minhas coisas dentro da águia vou devolver não cara sério devolve hein eu vou não tem muita tranqueira aqui eu vou reparar minha armadura ai ai começou a tomar aqui tu não tem narcótico ai não pra dar uma agilizada não tô pegando o narco berries aqui eu não ando com narcótico é pra bicho pequeno não precisa mas bicho grande é complicado opa vem aqui minha filha olha o quarto lá em cima vê qual tribo que é CNB ó 472 maluco que level? 72 quer uma roupa de couro também Drica? ah eu vou querer né já que eu tô morrendo não era pra morrer não com 700 de vida o de morfodon tá sendo mais sem vergonha tem a guilha tem a guilha será que a guilha é melhor? não não é a guilha é folha parece tem polinho tem um set de raid pra ti agora vamos ver as curvas da Drica em couro putz é não Drica? é né sei de nada quer um escudo também? quando os bichos de 24 a T você eu quero só bala pra minha arma só isso cadê tuas balas? eu tenho aqui 50 balas 99.9 espino 116 aí ó será que substitui o seu Rex do PV? não ninguém substitui a Jujuba Jujubinha linda saudade de você querida pena que não existirá mais é porque o servidor vai fechar que tribo que é? TNC eles conseguem se souber como e só tem um piloto lá só mais um pedacinho vai pegar um meia-meia ele vai pegar um meia-meia ele olha lá mais uma olha o pelo que ficou nem parece que falta uma prime por comer poxa vida ae meu povo tu viu que lindo o grito dele? que graça conseguimos domar o espino pra nossa tribo galera tá aqui ó já tá até com selo e tudo mais deixa eu subir aqui vamos pronto olha que massa olha ae tô levando o teu sapo beleza? tá bom é isso aí galera o vídeo de hoje foi esse aí domamos um espino pra nossa família largados pelados eu espero que vocês tenham curtido não se esqueçam de deixar aquele like maroto fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais também ok? demon quer se despedir? eu acho que ele Hadouk pensei que você tinha saído fora mas é isso aí galera até a próxima tchau tchau